bom pessoal vamos lá para a direção econômica no volkswagen estão vendo aí o painel do volks sempre trabalhar no verde aí no contagiro e dá para pular a marcha, primeira joga uma terceira sem forçar o carro levemente aí o pano diesel, embreagem e você 1800 tilos, toque de marcha, sem se matar aí, em correria e a direção econômica é porque ela acontece, você tem que usar ela junto com a direção segura aí, direção preventiva então sempre mantei a distância do veículo da frente você pode, bombada, terceira marcha, sem fazer o carro pular, sem dar trampo, sem forçar o veículo estamos aqui ó, 35 por hora, 1500 giros, economia total aí, final do dia faz a diferença tanto para você, seu esforço foto para o consumo de diesel aí, da empresa lógico que quando for as lombadas mais secas, você vai passar de segunda marcha mesmo, para não forçar o veículo mas essas aqui suaves não vai esquecer a marcha, tranquilo 1.800 tiro, troca a marcha mas não dá pra fazer isso no dia a dia, lógico que dá só trabalhar com tranquilidade, sem pressa passa na valeta, segunda marcha 1.800 tiro, 1.500, no máximo 1.800 e aqui ó, vai aplicar um pouquinho do que eu falei pra vocês, o carro ele não sai se não for primeira marcha, então você vem aqui, primeira marcha na hora que o carro engatou, que ele deu uma embaladinha, você já tira e joga a terceira você vai conseguir sair com o carro normal aí pessoal, saí de primeira marcha na descida o carro vai desenvolver a velocidade terceira marcha soltei a embreagem só com a inércia do carro e aí 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 Vamos lá. Vamos lá.